Como se captura a abelha jatai? Essa daqui é uma colônia da abelha bem mansinha, chamada jatai. É muito conhecida por ser dócil, por ser de fácil manejo, por produzir um mel delicioso, saboroso e altamente nutritivo, com altos poderes medicinais. Então, como você pode adquirir a sua colônia de uma maneira fácil, barata e muito prática? Então, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo duas formas de fazer ninhos provisórios. Antigamente se dizia iscas, vamos fazer iscas para se capturar a abelha jatai. Mas o termo isca lembra a predação, então algumas pessoas se ofendem, alguns ambientalistas às vezes pensam assim, não, vamos preservar as abelhas, nada de capturar elas não. Mas é claro que quando nós capturamos uma abelha jatai, nós não estamos predando a natureza, nós não estamos prejudicando elas, mas nós estamos dando uma nova oportunidade para que o enxame que existe lá na natureza se propague, ela vai formar uma outra família e aí nós vamos cuidar dessa outra família. Isso é muito bom, isso é uma contribuição muito boa para a natureza. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer o ninho provisório, o ninho isca, certo? De uma forma bem prática, duas formas aliás, não saia do vídeo, fique até o final que você vai gostar, tá bom? Depois eu vou mostrar para você em que locais é mais apropriado instalar esses ninhos iscas, em que momento, em que época do ano que eu devo instalar, depois que eu instalei, quais são os procedimentos, o que eu devo fazer, o que eu vou colocar lá dentro da isca, ou seja, do ninho provisório, para atrair os enxames de abelha jataí. E depois que eu capturei a abelha jataí, o que eu faço? Eu vi lá que entrou uma abelha, quanto tempo eu espero, para onde eu levo? Aqui eu tenho três ninhos provisórios já com enxames dentro, nesse caso não pegou a abelha jataí, pegou a abelha mirim. Olha aí que bonitinha elas ali, estão trabalhando. Olha a outra aqui, trabalhando também. E a outra aqui, olha aí, três abelhas mirim capturadas. Então realmente funciona esse método, você não vai se arrepender de assistir esse vídeo até o final. O que você vai precisar é muito pouca coisa. O ninho provisório mais complexo que eu vou ensinar para você hoje é esse daqui. Você vai usar um saco toner, que é muito prático. Você vai usar uma garrafa pet vazia, um estilete, talvez se precisar, um papelão ou um jornal para envolver a garrafa, uma fita isolante ou um lacre desse daqui. Só isso, essa é a forma mais complexa que tem para você fazer o ninho isca. Ah sim, e o principal, o atrativo, né? Esse atrativo aqui é importantíssimo. O atrativo eu até vou abrir esse daqui, isso aqui eu faço para vender para o pessoal que precisa. No meu caso aqui eu uso atrativo, eu pego cera, próprios, geoprópios e das abelhas mandaçaia, mirim, jatai, abelha canudo, tubuna, mandorigo, araipo e bugia. Pegue todas essas, misturo no álcool e deixo lá curtindo. Deixo um tempo tão curtindo lá, de vez em quando eu vou lá dar uma chacoalhadinha, porque ele fica bem escuro, um cheiro bem predominante. Aí o que eu faço? Eu pego esse atrativo, coloco um pouquinho na garrafa, não muito, e vou fazer isso daqui, só para lambuzar a garrafa por dentro. Isso aqui se você pega na mão ele já fica grudando. Então no litro, aqui nessa garrafa, também vai acontecer isso, ele vai ficar grudando. E aí você descarta o excedente, olha, você devolve o excedente. Deixa escorrer. Deixa escorrer lá. Escorreu? Volta para cá. Pega um preguinho, fura aqui do lado, uma mangueira preta, esquenta ela um pouquinho e dobra. Está vendo aqui? Ou você compra uma curva, só que eu estou falando para você da maneira mais barata. A mangueira preta, você compra um metro, dois metros e vai pagar a miséria. E aquelas curvas de PVC já são um pouquinho mais caras. Então você vai pegar uma curva dessa daqui, feita de mangueira preta, que você esquentou e dobrou. Você pode pôr um pano molhado aqui por dentro para não grudar as paredes internas. Esquenta e dobra. Aí você vai pegar o preguinho, fura o cantinho do bico da garrafa aqui e atravessa a mangueira. A mangueira vai ficar assim, nesse caso aqui ela já está com o preguinho. Vai ficar um pouquinho frouxo, é bom que fique esse espaço aqui, porque você vai instalar depois e ela de cabeça para baixo. Vai ficar de cabeça para baixo, bem assim. Olha o tamanho dessa aqui, certo? Coloquei a mangueira aqui, coloque dentro do saco toner. Ou se você não tiver o saco toner, que é muito barato isso daí, até na loja que nós temos no Instagram. Nós temos uma loja ali no Instagram, você clica no link. Vou dar um pause aqui só para mostrar para vocês a importância de nós ensinarmos as crianças a mexer com as abelhas e terem vontade de proteger as abelhas, a trabalharem com a melipunicultura. Para isso, nós desenvolvemos um material muito legal, um material muito ilustrativo, envolvente, que são as aventuras da abelha tropeira. A abelha tropeira é uma jatai, que eu coloquei ali um chapéu, uma bombaixa, uma bota gaúcha, uma cu de chimarrão na mão dela e ela virou então a abelha tropeira. E a abelha tropeira, então, nessa aventura, ela está conversando com uma menininha, contando sobre um vilão ameaçador e como que a menininha pode interagir com os adultos e com os outros colegas da escola para resolver esse problemão. Eu acredito que você vai gostar, eu convido você a comprar esse e-book que eu coloquei por um valor bem simbólico. Nós pagamos uma profissional para fazer as ilustrações e novas histórias virão pela frente. Você vai ver vários equipamentos para apicultura, meliponicultura e tem o saco-tôner lá também. Então, você vai pegar isso aqui, depois que envolveu, é claro, no papelão, no jornal, para manter uma temperatura melhor para elas ali dentro. E aí você vai colocar isso aqui, vai pegar o laque e vai puxar aqui, certo? Vai firmar. Ou, se você não tiver esse laque, você pode pegar uma fita isolante e fazer como eu fiz nessa daqui, olha. Essa aqui eu fiz mais comprida, para que ela fosse instalada enterrada. Eu posso enterrar ela aqui na beira de uma árvore e deixar essa ponta aqui, olha, encostadinha na árvore. Aí a abelha vai pensar que tem um oco de árvore lá, vai entrar. Caramba, tem um oco lá mesmo, vou fazer linha ali. Essa é uma ideia. Agora, a mais curtinha, aí eu vou mostrar para vocês como é que faz para instalar, ou aonde instalada, na forma mais atraente para as abelhas já está aí. Então, onde é que você vai fazer isso daqui? Você vai lá, assim, depois eu vou mostrar para você a forma mais barata ainda do que essa. E mais prática, mais rápido de fazer a isca do que essa daqui. Então, você vai pegar a isca e vai colocar num local bem estratégico, para você descobrir qual é esse local, você tem que pensar como uma abelha. Caramba, mas como assim pensar como uma abelha? É, você tem que pensar como uma abelha. Se você fosse uma abelha e tivesse sido designada pela tua colônia para ir procurar um local para formar uma nova família, aonde é que você iria buscar esse local? Você iria buscar num portão, numa grade, num local que tem bastante sol, que daí vai torrar o coco de todo mundo lá dentro? Ou você iria buscar um local que tivesse um oco mais protegido, com uma isolação melhor, tanto do calor, quanto do som, quanto da claridade? É claro que você iria buscar um local assim, né? Então, aonde é que tem local assim? Geralmente você encontra em alicerces de muro. Então, sabe aquele alicerce de muro que o pessoal faz? Lá atrás do muro tem um aterro, que às vezes ficou uma tábua, um tijolo meio de atravessado assim, e sobrou um espacinho. Ou os ratos foram lá e fizeram uma toca. E por um acaso, sobrou um buraquinho. Talvez que as formigas fizeram no muro, alguma coisa assim. E a abelha já tá aí, vai lá, procura... Oh, caramba, tem um buraquinho aqui. Deixa eu ver o que tem aí dentro. Ela entra... Hum, tem um oco lá dentro. Ela vai lá e faz o ninho lá. Ou em postes, postes de luz, ela faz dentro da caixa de luz, que tem um oco lá também. Ou se ela achar um buraquinho que vai lá pro chão, e lá no chão tem um espaço maior, talvez até na caixa de luz, elas fazem também. Eu já vi, o ninho da abelha já tá aí em caixa de luz. Impressionante. Até em camiseta elas fazem. Camiseta, bota, abandonada, elas fazem ninho assim. E é claro que o mais natural são árvores grossas que tem lá dentro dela um oco. Geralmente na forquilha da árvore, sempre tem um oco lá por dentro. Então, ali é um bom local de você instalar as tuas iscas. Então, na árvore, no cantinho de muro, no cantinho do alicerce, de muro. Mas, sempre lembrando que o sol não pode vir direto aqui nessa isca. Tem que proteger ela contra o sol. Porque, imagina, isso aqui já é preto. Se vier o sol aqui e tiver um enxame de jatai aqui dentro, o que vai acontecer com todo o ninho feito de cerúmen? Vai derreter tudo aqui, vai matar a colônia. Então, você tem que proteger isso aqui do sol extremo. O sol não pode bater direto aqui na isca. Tem que proteger com alguma coisa, certo? Uma telha, uma telha de barro, uma telha goiva. Se for numa árvore, coloca aqueles musgos, aquelas cascas que tem nas árvores, sabe? Coloca por cima para ficar bem protegida a isca. Mas a ponta é importante que tenha pelo menos um tanto de sol. A ponta é importante. E é claro que se você for armar no mato, não procure armar no meio do mato. No meio do mato, raramente você vai capturar. Eu, pelo menos, nunca capturei no meio do mato. Sempre nas bordas do mato. Nas árvores que tem nas bordas do mato. Aí você vai procurar uma árvore bem grossa e vai instalar ali de um metro para cima. Um metro para baixo seria mais interessante. Mas aí os bichos vão lá e vão mexer com maior facilidade. Eu já perdi muita isca lá, que gambarra, raposa... Um bicharada vai lá e pega e destrói tudo. Então, de um metro para cima, assim, você instala ali numa árvore. De preferência de cabeça para baixo. Mas se não puder, você pode colocar ela assim também. Deitada. É claro que na hora de você retirar, você vai retirar na mesma posição, né? Você não vai tirar lá nessa posição e vai levar para a tua casa e colocar assim. Ou você vai tirar ela dessa posição e vai deixar lá na tua casa assim. Não. Já comentamos sobre o local onde você vai instalar a isca. Sobre como... A posição em que você vai instalar a isca e retirar a isca também. Agora, para onde você vai levar? Você não pode tirar do local lá, onde você capturou, e trazer para um outro local num raio igual ou menor do que o raio de voo delas. Então, se o raio de voo da Jatayé é um quilômetro, você não vai trazer para a tua casa que fica a menos de um quilômetro de distância de onde você capturou esse enxame. Você tem que levar para uma distância maior. Por quê? Porque as campeiras que estavam... Ou seja, as abelhas que estavam saindo e voltando para o campo, elas fazem um georreferenciamento e voam nesse perímetro. Então, elas conhecem todo esse raio de um quilômetro. Se você muda para um raio menor, elas vão sair dessa isca daqui e vão olhar lá, vamos lá para casa, vão lá para o local que estava. Aí, os que chegam lá não tem mais a casa delas. Aí, elas ficam perdidas. Você vai perder um montão de campeira. Você vai ficar só com aquelas que vão começar a sair a partir de hoje. Outra coisa importante. Quando é que você vai retirá-la da árvore e levar para a tua casa? Você vai retirá-la depois de que se formou uma rainha lá dentro. Então, primeiro, as abelhas vão trazer... Digamos que elas identificaram essa isca aqui agora. Certo? Aí, elas vão começar a trazer o material para formar o ninho. Primeiro, cerúmen. Vamos pegar lá da caixa mãe, da combaia mãe, e vão trazer um montante cerúmen aqui e vão formar o ninho. Vão trazer mel, vão trazer... tudo o que precisa, né? E vão formar ali um enxoval. Depois, a princesa vai ser liberada lá daquela caixa mãe, a rainha virgem. Ela vai sair para um voo nuptial ou vai ser fecundada ali mesmo pelo chão ou perto dessa isca. Os angões vão ficar todos eufóricos aqui em volta da isca. Vai ter um volume enorme de abelhas. E aí, depois que ela foi fecundada, ela vai entrar aqui na isca e daqui ela nunca mais sai. Por quê? Porque ela vai perder a capacidade de voo. Porque ela vai aumentar o abdome dela e ela vai ficar para sempre aqui fazendo postura. Ela vai produzir novas abelhinhas aqui dentro. Como que você sabe que já tem uma rainha aqui dentro produzindo? Pelo peso, dá para você sentir. Ou você pega um estilete e abre assim. Então, eu vou abrir essa daqui para mostrar para vocês como é que eu faço. Então, eu vou abrir aqui. Abro aqui. Abro aqui bem no meio da garrafa. Abri uma janelinha, certo? Primeiro, eu abri aqui o plástico, papelão. Agora, eu vou abrir a garrafa em si. Nunca enfiando o estilete lá dentro porque senão eu vou matar as abelhas e ter disso de cria. Então, eu fico aqui na garrafa. Fico deladinho assim, ó. Deladinho aqui o estilete. Dá para enxergar aí, né? E puxo devagarinho, ó. E abro. Abro só uma janelinha e com delicadeza, com uma faquinha, eu vou tirar o cerume que vai ter aqui envolvendo o ninho. E eu olho lá. Ah, já tem postura. Tem um montão de discos de cria. Legal, já tem rainha fazendo postura. Ah, mas eu não achei nada aqui ainda. Só tem um pouquinho de abelhas lá dentro. Então, não tira. Porque não tem postura, não tem rainha produzindo ali ainda. Certo? Fez isso aqui? Fez isso aqui. 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 Ou, coloca um outro plástico toner aqui, revestindo tudo isso, e deixa lá até formar a rainha, até formar a colônia. Eu vou mostrar para vocês agora também o tipo de caixa ideal para se colocar já está aí. Você pode usar a caixa baú. Você pode usar a caixa ímpar. Todas elas são boas Veja, essa caixa baú aqui Ela tem a medida de 15 de comprimento Por 10 centímetros de profundidade, de altura O ideal seria até 14 Essa aqui tá pequena ainda É 15 de largura Então 30 por 15 por 10 Pode fazer com 14 de altura que fica louco de bom Caixa ímpar pode fazer essa daqui, olha Pode fazer 15 por 15 interno Módulos de 7 centímetros cada um Pra jataí não precisa módulo Porque a gente costuma não dividir jataí Costuma só capturar enxames Ou você pode usar aquelas modelo AF Que são as caixas verticais Colocando o ninho em cima ou embaixo Tanto faz Eu tinha prometido pra vocês A forma mais barata e mais prática de fazer Um ninho isca Um ninho provisório pra belha jataí É isso daqui, olha Esse aqui é um material que não entra luz E é térmico também Esse aqui é uma caixinha de 1 litro Vai caber uma jataí Por não muito tempo É bom que você deixe aí no máximo uns 30, 40 dias E daí já transfira pra uma caixa Porque senão elas vão ficar muito apertadas aqui Mas isso aqui é muito prático Você vai colocar também da mesma forma O atrativo aqui dentro Vai rebocar tudo isso aqui Vai virar, escorrer o excesso Deixar secar bem por dentro Na tampinha Você pode apenas fazer um furinho Uma broca de 10 Já tá de bom tamanho Se deixar assim Só assim Já vai capturar Se você quiser melhorar um pouquinho mais Deixar um pouquinho mais de conforto pra elas Envolva num outro papel Num plástico Num papelão Qualquer outra coisa Pra deixar um pouquinho mais de conforto Mas se deixar só assim Já tá valendo Se quiser melhorar mais ainda Coloca uma mangueira aqui E faz um L Vai ficar melhor ainda Mas só dessa forma Já vai capturar Com certeza Eu já vi captura Eu mesmo nunca capturei dessa forma Porque eu acho muito pequena Então eu prefiro colocar Nessas garrafas maiores Mas eu já vi pessoas capturando E aliás Do ladinho da colmeia mãe Do lado da colmeia mãe Eu prefiro colocar de 10 metros pra frente Mas do lado também captura Tem vídeos aí no canal Mostrando captura Em caixas de leite Do lado da caixa mãe E capturou Então essa é a forma mais barata Mais prática De você fazer uma isca De captura Ou seja um ninho provisório Para as abelhas inactivas Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram deixa o like Se inscreva no canal Um forte abraço